Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem pessoal, chegando já mais de um vídeo hoje eu vou reagir aqui ao vídeo de uma moçambicana que mora no Brasil, gente, ela vai falar por que que ela veio pra Moçambique e teve que voltar, gente, por que que isso aconteceu? Só ela mesma é que sabe, né? Então gente, é isso aí, se quer saber todos os detalhes, fica aí ligadinho, saber como é que é aqui em Moçambique fica ligadinho, que ela chama-se Ferdelizia e gente, amo o Brasil assim como eu é isso aí, se você não é inscrito, se inscreva, pra quem não me conhece aí, eu chamo Eunice, moro em Moçambique, amo o Brasil e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da minha experiência, na minha área de saúde Oi pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no meu canal eu sou a Ferdelizia, a voz africana, a voz atopíssima, claro pessoas me perguntaram por que que eu voltei para o Brasil eu queria explicar pra vocês o motivo que me trouxe de volta ao Brasil fui pra Moçambique, muitos de vocês assistiram o vídeo passado se você não assistiu o vídeo passado, eu recomendo que tu vá assistir e eu vou deixar o link aqui na descrição pra que você possa acompanhar como é que foi a minha volta ou demais vídeos aqui no canal, quando eu fui algumas coisas que aconteceram lá e também tem outros vídeos que eu vou precisar trazer aqui no canal porém, eu não tive tempo ainda de editar, postar esses vídeos então, por isso que ainda estão parados mas eu prometo pra vocês que durante essa minha estadia eu vou gravando vídeo, vou colocando vou intercalando com os vídeos que eu fiz lá na África são muito interessantes eu mostrei um pouco da nossa cultura as viagens que eu fiz, os lugares que eu visitei eles também conheceram o outro lado de Moçambique que é muito bonito que não é só o que é mostrado aqui na TV pobreza, situações assim, do tipo tem, mas eu trouxe vídeos bem diversificados do que eu fiz lá então, se inscreva no canal pra tu não perder esses vídeos gente, é isso mesmo África não é só pobreza eu também costumo até mencionar aí no vídeo algumas pessoas pensam África, ah, não tem nada é só pobreza não, não é isso há pessoas muito ricas em África, gente é muita desigualidade pessoas mesmo milionárias que estão vivendo mais que alguém que está em outros países mas aqui em África então, não é... quando algumas pessoas mostram só pobreza não é que é só pobreza tem vários níveis, né? então, a Ferdelice, a gente, ela já é brasileira ela esteve no Brasil durante cinco anos e agora voltou gente, só ela pra nos contar por que que voltou ao Brasil eu também fiquei curiosa tipo, por que que ela voltou? eu pensei que ela ficaria mais tempo, né? não porque ela não pudesse voltar ao Brasil mas pensei que ficaria mais anos ou sei lá, um ano inteiro aqui em Moçambique mas não, levou muito tempo regressou para o Brasil novamente só ela sabe mesmo os porqués, né? isso que eu vou estar postando aqui no canal então, bora para o vídeo que eu vou falar para vocês o porquê que eu voltei para o Brasil eu assisti um vídeo quando eu fui para Moçambique soube que eu falei no vídeo casualmente que eu ia retornar sim, eu disse que eu ia voltar para o Brasil por quê? depois de cinco anos eu precisava, sim, voltar a ver minha família muitas coisas aconteceram durante esse período de cinco anos que eu estive cá não vou contar neste vídeo mas que fizeram com que eu precisasse voltar, né? antes de entrar em outra etapa da minha vida em outras coisas eu precisei dar parada e visitar minha família Moçambique o primeiro motivo que me fez eu voltar para o Brasil é porque eu gosto do Brasil sério, gente eu amo o Brasil gente, somos duas vocês também já sabem que eu sou aquela amante do Brasil eu amo o Brasil eu estou muito do Brasil inclusive senti falta de muitas coisas como eu disse, eu vou contar no outro vídeo para não ficar longo esse vídeo mas eu amo, amo muito o Brasil então eu já ia sabendo que eu ia voltar meu bilhete era ir de volta para que não tivesse nenhuma situação que pudesse me impedir gosto de morar aqui até porque já são cinco anos que eu vivo aqui então não tem como eu não pensar em voltar então sempre, sempre, sempre eu pensei em ir e voltar depois de visitar minha família então é porque eu amo o Brasil eu acho que é além do Brasil é questão das pessoas acolhimento pessoas, pessoas muito carismáticas pessoas muito boas eu conheci pessoas maravilhosas então, diante desse motivo para gostar existem outros motivos também que me fizeram voltar para cá no Brasil desses motivos que me fez voltar é porque eu terminei minha faculdade no ano passado, 2022 mas eu não pude receber a documentação ainda da faculdade por conta dos requisitos que eu precisava concluir segundo o MEC segundo as recomendações do Ministério da Educação aqui no Brasil daí eu precisei completar um certo período que eu não tinha e eu entrei no segundo período de 2018 na faculdade e aí fiquei devendo um semestre então, como eu fiquei devendo um semestre e eu não quis ficar parada durante a faculdade eu fui pegando essas matérias junto com as matérias que eu estava fazendo no semestre foi muito puxado muita curiria mas eu consegui dar conta dessa demanda que eu peguei para mim para que eu pudesse ter um período maior quando eu quisesse voltar para o meu país ver minha família e assim eu fui meus professores, coordenador todos me ajudaram de maneira com que chegasse esse período que eu fui eu pudesse ter o tempo que eu precisasse para poder ver minha família então, esse é um dos motivos que me fez voltar por causa da documentação na faculdade que eu não recebi e esperar concluir esse período eu fui para Moçambique e fiquei lá três meses gente, três meses é muito gente, acreditam que eu estava nas contas quando a Fideliza esteve aqui eu tive a oportunidade de gravar com ela vou deixar sempre aí na descrição se você quer ver o nosso encontro aqui é Maputo que ela veio até o meu encontro gente e eu pensei que ela ficou pouco tempo sabe? quando as pessoas não tipo o tempo passa tão rápido que você pensa que ficou só um mês e ela ficou três meses e a gente nem notou a saudade era maior aqui de conhecer a Fideliza eu não conhecia a Fideliza conhecia a Fideliza aqui na plataforma gente ela morando aí no Brasil e eu aqui em Moçambique então gente, é isso aí não por estar em Moçambique que a gente conhece todo mundo que nem eu falo eu não conheço o José Lino pessoalmente não conheço várias pessoas o Marcelino várias pessoas o Aurélio são de Moçambique mas não conheço que nem a Fideliza mas a Fideliza a gente já tive um encontro com ela e foi show de bola eu vou deixar aí sempre na descrição para você ir lá e gente ela é muito legal ela para mim já é brasileira ter razão três meses é muito ficar aqui é muito meu Deus vocês sabem eu não sabia que a vida para comparado com o Brasil é muito diferente muito mesmo muito diferente muita coisa no início quando eu comprei a passagem para ficar três meses eu achava que eu não ia dar conta de um período muito longo fora do Brasil mas é porque eu já estou acostumada o ritmo daqui a minha rotina eu já estou acostumada então pensar em voltar e ficar muito tempo eu fiquei desesperada mas acredita os três meses foram muito poucos foram muito poucos porque eu quis ficar mais tempo mas não dava mais não dava mais ficar mais tempo consegui visitar a maior parte da minha família visitei muitas pessoas e como eu disse vou postando aqui no canal para vocês acompanharem como é que foi como é que foi minha filha e outra coisa é que o meu visto estava a inspirar em março no dia 12 ou 13 de março estava a inspirar e eu precisava entrar no Brasil antes desse período se eu ficasse mais tempo se eu ultrapassasse esse tempo para dar uma sessão burocrática de eu conseguir o visto novamente eu pensei assim não, eu não queria ter essa experiência então eu preciso voltar antes de terminar o meu visto de estudante aqui no Brasil eu voltei lá para o dia 7 bem no início do mês de março cheguei meu Deus, não fui complicada na imigração depois eu já sou de casa sabe? quando eu passei eu sou de casa eu tinha meu minha carteira minha carteirinha de residência temporária aqui vendo os outros aí sendo questionado eu tipo então foi tudo certo daí eu fiquei meio assim preocupada pela sessão que eu tive em Angola por me questionar aí cheguei aqui no Brasil ficou tudo certo então a gente comunica a vida dos outros facilita então é isso esse foi também um dos motivos que me fez voltar para cá no Brasil e o outro motivo que me fez voltar para o Brasil foi porque eu preciso ter experiência na minha área para muitos que questionam qual curso que eu fiz qual faculdade eu fiz eu fiz faculdade de enfermagem faculdade de enfermagem na Bahia então foi lá que eu estudei foi lá que eu concluí o meu curso sendo que é uma área muito delicada a área de medicina nutrição psicologia saúde fisioterapia essas áreas são áreas muito delicadas isso porque é porque a gente lida com vidas então vidas devem ser cuidadas com com muito com muita responsabilidade a partir desse desse pensamento eu pensei eu preciso retornar ao Brasil para poder ter a minha experiência na minha área de saúde na minha área de trabalho então é muito importante para mim para não sei caso isso aconteça eu ter que voltar para o meu país trabalhar lá caso eu tenha que vá em outros lugares pontos do mundo gente uma das coisas que eu acho que a Fidelizia merecia era vir para aqui e mostrar o que ela aprendeu no Brasil aos médicos às enfermeiras aqui em Moçambique gente aqui em Moçambique a área de medicina é muito desleixada é um é um os hospitais públicos principalmente os hospitais públicos não tem aquele certo aquela certa atenção aquele certo atendimento aquela meu Deus é um caso complicado que nem falar daria certo não acabaria a qualidade que tem aqui na área de medicina porque nem é qualidade isso é uma coisa difícil quando se trata do hospital público gente qualquer pessoa pensa mil e uma vezes para ir lá porque o atendimento não é não é mesmo certo você pode ficar na fila durante horas e horas e horas e as pessoas estão nem aí então é mesmo complicado então a Ferdeleza eu acho que ela devia vir aqui ensinar ensinar não pode ser trocar experiências porque senão as enfermeiras daqui vão falar ah então nós não sabemos nada não as pessoas sabem mas precisam mudar umas atitudes aqui no nosso país e a Ferdeleza podia se calhar compartilhar o seu aprendizado do Brasil com elas e isso podia se calhar mudar a mente dos nossos médicos enfermeiros quem sabe mas eu espero mesmo que a Ferdeleza venha ou que fique no Brasil também para mim tanto faz porque eu amo o Brasil assim como Moçambique e Brasil ela estará lá num lugar que ela gosta isso vai nos deixar feliz mas se por acaso ela tiver um emprego aqui também ficarei feliz e ela estar aqui mostrando fazendo esse intercâmbio de mostrar o que ela aprendeu o que ela sabe essa coisa toda diferente de ter feito a medicina aqui no nosso país então gente eu acho muito bom a Ferdeleza ter feito a sua faculdade no Brasil eu acho que foi uma escolha muito boa da parte dela é uma coisa muito rara a gente aqui em Moçambique as pessoas emigrarem para outros países para estudar para morar para tentar melhor condição de vida é uma coisa muito rara muito rara mesmo mas a Ferdeleza mostrou que é uma mulher de gara aquela mulher que acredita que vai vencer na vida vai mudar a vida vai mudar alguma coisa no seu país vai então eu acho isso muito bom muito bom mesmo em outros países eu não tenho outro país eu preciso ter experiência porque não tem como oferecer um serviço melhor sem experiência então o melhor lugar que eu possa ter experiência é onde eu me formei aqui no Brasil porque eu já conheço o sistema de saúde do Brasil sei como funciona sei muitas coisas que eu estudei na faculdade vou poder ver na prática e ainda que eu não veja eu vou saber que isso não tem mas funciona dessa forma então eu disse eu preciso ter essa experiência profissional então eu voltei também para ter uma experiência profissional na minha área e se Deus quiser em breve eu vou conseguir uma oportunidade de trabalho para eu poder colocar em prática o que eu estudei porque esse é meu desejo é minha vontade e é uma coisa que me... nossa maior felicidade também será ela conseguir um trabalho seja aqui seja no Brasil seja em qualquer lugar para exercer o que ela aprendeu para poder fazer tudo aquilo aquilo que ela aprendeu e ganhar a vida poder mudar de vida então para nós vai ser uma maior felicidade fez voltar também no Brasil enquanto isso estou aguardando alguns documentos que eu preciso fechar com a faculdade mas está quase tudo certo e continuando assim batendo a porta e hoje eu estou hoje eu faço outros trabalhos dentro da minha área como voluntária voluntária para aprender está aprendendo porque a minha madrinha é enfermeira também eu vou com ela no hospital onde ela trabalha no hospital público então eu vou lá eu vou aprendendo vou tendo experiência e estou gostando muito porque tipo muita coisa que eu via na faculdade realmente tudo que a gente aprende está lá gravado quando você mete em prática tu lembra tudo eu estou gostando muito dessa experiência e eu desejo ter mais experiência ainda na minha área e estou em busca e também nesse desafio eu acredito que Deus já preparou já está tudo preparado o que é para mim então vai dar tudo certo e eu estou com muita fé e estou com perspectiva que vai dar tudo certo então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado muito deste vídeo se vocês gostaram deste vídeo se inscrevam no canal compartilhem comemães para que vocês conheçam essa moçambicana essa africana de vocês africana de moçambique e fique ligado para os próximos vídeos que eu vou contar vou trazer vídeos da minha viagem tudo que eu vi lá tudo legal não legal lugares que eu visitei turismo coisas boas parte cultural nossa estou muito ansiosa para trazer esses vídeos para vocês então se inscreva no canal please é isso gente é isso quem não ama essa moçambicana que está lá do outro lado do Brasil representando muito bem os moçambicanos eu estou muito feliz gente muito feliz de ver a Fedeleza lá no Brasil de ver a Fedeleza um dia poder ter um trabalho de ver que ela está feliz fazendo aí o trabalho voluntário aprendendo mais e mais capacitando mais e mais para o bem dela então é isso aí gente obrigado a todos pelo carinho você que não conhece a Fedeleza vai estar sempre na descrição não esquece aí de se inscrever compartilhar com seus amigos e familiares gente não esquecer de dizer aqui que nós os moçambicanos amamos o Brasil amamos o povo brasileiro então é isso aí gente até a próxima tchau tchau um beijo que Deus já tem sol